Fala galera, vamos fazer um vídeo agora sobre o Flatworm Deep Mostrar o que 5 mudas aleatórias podem ter de praga em uma água boa Onde eu vou pôr bem pouquinho, é 1ml por litro, eu vou pôr bem pouquinho nele Não precisa nem ser muito mais que isso É bem... é um tantinho de nada que põe nele Tá na água, a própria água salgada Aí eu vou pôr as mudinhas que eu escolhi aleatoriamente lá Pra banhá-las lá galera Vamos colocar aqui Em pouquíssimo tempo ela vai começar a agir Exponsando as possíveis praguinhas do aquário Os corais, ó Tá começando a soltar Os copépolis, enfim, eles sofrem também Porque não tem jeito Tem muita microvida no aquário, mas ele acaba Quando vai no banho ele acaba morrendo também, tá? E vamos ver o resultado depois Do que se dá nesse produto Que é 1ml pra cada litro de água Flatworm Deep Não vou esperar os 5 minutos não galera Mas é o ideal esperar 5 minutos E depois chacoalhar Mas já dá pra gente ter uma noção O que ele vai fazer Olha só o que uma Sozinha soltou de De praga, gente Vou fazer com todas Vamos voltar elas pra lá Olha aqui a planária E outros bichinhos Vamos lá identificar depois 1, 2, 3, 4, olha gente Aqui é praga 5 Pronto galera 5 mudas aleatórias Chegaram recente De um desmonte de aquário Olha quanta coisa tinha Ó Verme de fogo Escopé Podes Enfim E um E um Sem número de planárias Planária, 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 planária Planária Olha quanta planária tinha Olha como Como O produto é Eficaz